O irmão tóxico se achava forte e empoderado Humilhava sua esposa, bem mal educado Dizendo que a Bíblia fala de submissão Mas analisar contexto, isso ele não quis não Amigo, a minha esposa, como Cristo amou a igreja Se liga, tu não é o rei, tacou cada preta Quer ser autoritário, é isso que eu te proponho Largue a sua esposa e vai casar com o demônio